As fotos que estão sendo exibidas nesse vídeo são registros de 1975 feitos do ritual do Quarupi, que é o ritual entre as tribos do Altingu, que dura um total de dois meses no total. Por sinal, esse é o único registro completo feito desse ritual, até porque hoje em dia ele nem tem a possibilidade de existir como era, porque atualmente as reservas estão sendo circundadas e cada vez mais pressionadas por plantações de soja e os agrotóxicos que são utilizados nessas plantações acabam intoxicando os rios e deixando justamente a própria reserva numa situação muito complicada. E é importante inclusive trazer visibilidade para esse segmento da nossa sociedade que cada vez mais na nossa sociedade dinâmica está sendo esquecido e deixado de lado. E mesmo assim é um ponto muito importante cultural dentro da cultura brasileira. A ideia de trazer esse livro para o Catarse, de pedir a ajuda das pessoas, porque no fundo o projeto em si não é de interesse comercial e nem de real interesse de venda para nenhuma editora. Então, o único jeito de a gente fazer o livro existir é justamente via o financiamento coletivo. Então, desde já, muito obrigado a todo mundo e contamos com a ajuda de vocês.